As crianças estão quase desistindo Me esperando que alguém faça alguma coisa Não sabem elas que os doutores já previam isso há 20 anos atrás Mas nunca me avisou Você que escreve lá com eles E os patos entre eles dizem Não as tramas que eles lêem Se uma lãs lê no favor, o que fazer? Você que sabe as negras, a pé de tudo As crianças estão quase desistindo Me esperando que alguém faça alguma coisa Não sabem elas que os doutores já previam isso há 20 anos atrás Mas nunca me avisou Você que escreve lá com eles Descubra o que eles dizem Não é uma lãs lãs que eles lêem Que eu vou lá com eles Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles Você que sabe as negras, a pé de tudo Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles Não é uma lãs lãs que eu vou lá com eles